Uma mulher sozinha no meio do mato, nas mãos de um assassino. Cleonice já tinha testemunhado tudo o que tinha acontecido na casa dela e depois foi obrigada a percorrer cerca de 7, 8 quilômetros, como os moradores disseram, na companhia dele. Olha só, de lá a gente vê que tem um perímetro enorme de mato. É puro mato, uma região muito extensa e por isso a dificuldade da polícia. Cleonice sabia que o pior ainda estava por vir. Ele já tinha tirado a vida dos dois filhos dela e do marido. E depois trouxe a mulher até essa região aqui, olha só. E mais pra baixo tem um córrego. Quantos quilômetros daqui a chácara? Daqui lá parece que tem uns 7 a 8 quilômetros. Indo pela estrada, né? Agora por aí eu não sei, por dentro do mato. A chácara fica pra onde deles? Lá pra cima, no rumo desse monte de coisa aqui. Atrás desse morro? Lá pra cima do outro morro, lá em cima. O senhor teria coragem ir até a casa a pé, pelo mato? Não. Na quinta-feira eu vim com esse carro pegar água aqui e quando eu cheguei aqui que eu estava enchendo a caixa aqui dentro do carro de água eu escutei um grito alto e fino. Isso foi na quinta-feira, quando foi no sábado pra achar o corpo dela aqui. Então, provavelmente ela não estava morta ainda, devia estar amarrada aí dentro, né? Quem tem família não gosta disso, né? Um monstro, né? Fazer uma coisa dessa, acabar com a família. Oi de casa! Segundo a polícia, de cada dez casas, sete foram deixadas pelos próprios moradores porque eles estão com medo. Esse homem que escala árvores, que às vezes dorme no topo das árvores que cava buracos, que se esconde em grotas ele teria feito este acampamento no local totalmente fechado num lugar tão escondido como esse. Olha o que que esse homem, ele fez ele montou um acampamento aqui tem, o Mineiro vai mostrar pra gente, nosso cinegrafista, olha arame, ó ele fez tudo, ele construiu um acampamento, ó com um pedaço de pau com lona, que ele deve ter achado até talvez na casa que a gente passou que estava abandonada ele colocou lona de lado o cinegrafista vai entrar aqui com dificuldade aqui, pode ir, cuidado e ó aqui atrás também ele colocou ó, tem uma pedra grande aqui pra segurar a lona ó e lá embaixo a gente vê que é bem difícil o acesso muito difícil mas cem metros o corpo da Cleonice foi encontrado foram três dias de buscas assim como está acontecendo com Lázaro só que o restante da família todos desesperados foi ali ela foi encontrada ele a torturou e tirou a vida dela quanto tempo ela passou por essa tortura a polícia ainda não sabe mas um morador teria ouvido um grito mas ele não imaginava que se tratava de uma vítima que tinha acabado de ser sequestrada que a família dela toda já estava morta o que que passa na cabeça de um homem desses onde ele pode estar quando vai acabar esse terror é que todos os moradores aqui querem saber o acampamento olha só a tenda fica ali mineiro mostra pra mim nossa negrafista vai mostrar aquela tenda amarela e o corpo da Cleonice essa mãe de família foi encontrado aqui ainda não se sabe exatamente quando ele chegou a tirar a vida dela mas o que a família tem certeza é que da casa até aqui ele percorreu e ela possivelmente também sete, oito quilômetros a pé vieram a pé e de lá até aqui a família acredita que ela sofreu muito que ela já estava sendo muito torturada os familiares acreditam que por ela ter entrado em contato denunciado ele ficou ainda com mais raiva e por isso decidiu fazer com que ela sofresse ainda mais